Fui convidado pra ir numa festa E confesso que tava animado Mas minha alegria acabou bem depressa Pelo modo que eu fui abordar O churrasqueiro gritou O fioleiro chegou A festa toda parou Ficou olhando pra mim E o dono do churrasco Aperdou minha mão e me disse assim Cadê sua viola? Cadê sua viola? Meu sangue perdeu na veia E pra aquele aveia eu falei na hora Viola não come carne Também não bebe cerveja Ela ouve moda de graça Foi um playlist de sexta-fecha O convite foi pra mim Você tem que entender Se quer ouvir me...